Muito bem, estamos com mais uma aula sobre o livro de Daniel, esse fantástico estudo, essa fantástica jornada na qual nós estamos unidos aqui para compreender mais sobre o livro de Daniel, sobre a profundidade desse livro, sobre tudo que esse livro pode representar para a nossa vida espiritual, para a nossa caminhada espiritual, que eu tenho certeza que todos nós estamos fazendo juntos. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo, e hoje especificamente vamos falar sobre o capítulo 2 do livro de Daniel, um capítulo muito importante porque é o primeiro capítulo que apresenta alguns aspectos escatológicos, com uma profecia importante que tem alusão, ou seja, ela tem relação com o tempo depois, posterior ao do profeta Daniel. Claro que nesse primeiro capítulo profético, vamos dizer assim, ou escatológico, que diz respeito às coisas do tempo do fim, escatom, é justamente isso, nós vamos ver um sonho que o rei Nabucodonosor II teve, que foi interpretado por Daniel, e o que ele significa. E é muito interessante porque a revelação desse sonho vai ter desdobramento, ou vai ter desdobramentos, posteriormente nos capítulos 7, 8, 9, 10 e 11 de Daniel. Mas vamos com calma, hoje vamos ver o primeiro capítulo 2, você vai perceber alguns detalhes bem interessantes. Vamos lá? Depois de três anos desde a chegada dos cativos de Jerusalém, agora o ano em que você está, e que eu e você estamos inseridos agora no capítulo 2, é o ano de 603 a.C. Daniel e seus amigos já tinham se graduado lá na escola babilônica, quando então ocorre essa misteriosa visão dada ao rei Nabucodonosor. É interessante entender algumas coisas, a sociedade da época costumava ver com bons olhos os sonhos como mensagens divinas. Nabucodonosor estava interessado não apenas no significado do sonho e do seu conteúdo. O comentarista Jacques Ducan, ele diz que Deus mesmo pode ter dado uma certa amnésia ao rei para que ele não lembrasse do sonho. É interessante, né? Uma possibilidade. Todos concordaram, no entanto, que apenas algo sobrenatural poderia revelar o que havia sido sonhado. Então, o próprio rei tinha essa percepção, era muito comum isso acontecer. Vamos então com esse relato que tem, esse capítulo tem vários versículos. Nós vamos ler todos e vamos entender o que eles significam. Vamos lá então? Daniel 2, a partir do verso 1. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve uns sonhos que o deixaram perturbado e sem poder dormir. Então, o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus para que lhes dissessem o que ele havia sonhado. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Ele lhes disse, tive um sonho e fiquei perturbado, querendo saber que sonho foi esse. Os caldeus disseram ao rei em Aramaico, que o rei viva eternamente. Conte o sonho a esses seus servos e daremos a interpretação. Mas o rei respondeu aos caldeus, uma coisa é certa, se não me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês serão despedaçados e as casas de vocês serão reduzidas a ruínas. Mas se me contarem o sonho e a sua interpretação, vocês receberão de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, contem-me o sonho e a sua interpretação. Os caldeus responderam pela segunda vez, que o rei conte o sonho a esses seus servos e nós lhe daremos a interpretação. O rei respondeu, bem percebam que vocês estão querendo ganhar tempo, porque sabem que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença. Vocês combinaram dizer palavras mentirosas e perversas na minha presença, esperando que a situação mude. Portanto, contem-me o sonho e saberei que vocês podem me dar a interpretação. Os caldeus responderam na presença do rei, não há nenhum mortal sobre a face da terra que possa fazer o que o rei exige. Nunca houve um rei, por maior e mais poderoso que fosse, que tenha exigido semelhante coisa de um mago, encantador ou caldeu. Isto que o rei exige é difícil e não há ninguém que o possa revelar diante do rei, a não ser os deuses, e estes não moram entre os mortais. Ao ouvir isto, o rei ficou tão irado e furioso que mandou matar todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual os sábios deveriam ser mortos. Foram buscar também Daniel e os seus companheiros para que eles fossem mortos. Bom, vocês viram que a situação ficou tensa. O rei teve um sonho, se esqueceu do sonho, chamou os magos encantadores, os funcionários reais que eram responsáveis por orientar o rei em relação a essas questões sobrenaturais. No entanto, eles discutiram com o rei de que eles não poderiam dar uma interpretação se eles não soubessem exatamente o que o rei havia sonhado. O rei, inclusive, replica e diz que eles estão tentando ganhar tempo, que eles, na verdade, não sabem o que dizer. E o rei ficou bem perturbado e resolveu punir a todos, porque, afinal de contas, ele esperava deles uma resposta. E esses peritos do rei sempre trabalhavam a partir de alguns dados sonhados para fornecer uma explicação, o que, evidentemente, não era o caso ali. Então, outra coisa importante. Do versículo 4 até o final do capítulo 7, aqui começa uma parte do livro em que está em aramaico e não em hebraico. Veja que, inclusive, é anunciado que eles vão falar em hebraico com o rei. Aquela mudança de idioma que nós já mencionamos na introdução, no estudo introdutório. Certamente, uma razão, ou provavelmente a razão pela qual Daniel usou em aramaico é para poder se dirigir a um determinado tipo de público leitor também específico do seu livro. Agora, o rei ficou com uma suspeita de que a intenção dos sábios era de ganhar tempo porque eles não tinham ideia. Uma coisa era certa. O sonho só poderia ser revelado pela divindade. Isso fica muito claro e é uma brecha importante que se abre ali. Daniel e seus amigos foram procurados e eles já faziam parte do grupo dos sábios. E eles também sofreriam as consequências disso, dessa punição, caso o sonho não fosse revelado. Vamos ver o que aconteceu na sequência, então? Versos 14 em diante de Daniel, capítulo 2. Então, Daniel, com cautela e prudência, estão lembrados da cautela e prudência lá do primeiro capítulo? De novo aparece aqui, né? Foi falar com Arioque, que era o chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Daniel perguntou a Arioque, encarregado do rei, por que esse decreto do rei é tão urgente? Então, Arioque explicou o caso a Daniel. Daniel foi falar com o rei para pedir que lhe desse tempo e ele revelaria ao rei a interpretação. Então, Daniel foi para casa e explicou a situação para Ananias, Misael e Asarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. Daniel foi prudente, e isso aqui eu faço uma pausa, já li dos versos 14 ao 18 com você. Daniel foi prudente, e isso fala muito sobre a importância de, em um ambiente hostil, o verdadeiro sábio ter habilidade para se portar. Daniel pediu tempo ao Arioque, mas assegurou que a interpretação seria dada. E qual foi a primeira atitude de Daniel e seus amigos? Eles oraram pedindo a Deus a revelação. O que a gente faz quando tem um grande desafio diante da gente? A gente busca a Deus primeiramente ou se desespera? Ou tenta encontrar saídas meramente humanas? Não que as estratégias, planejamento, não sejam importantes, são fundamentais. Mas nada disso elimina ou substitui a necessidade de buscar primeiramente a Deus. Pelo menos pela ótica bíblica, esse é o grande conselho. Esse é o grande exemplo que Daniel e seus amigos dão. E vamos ver o que aconteceu. Versos 19 em diante. Então, o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel bendice o Deus do céu, dizendo, Bendito seja o nome de Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. O Deus de meus pais, ó Deus de meus pais, desculpe, eu te agradeço e te louvo porque me deste sabedoria e poder. E agora me revelaste o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Até o verso 23 lemos, Daniel louvou a Deus e deu o devido crédito a quem possibilitou a interpretação do sonho. O Jacques Ducan tem uma frase muito interessante. O Deus de Daniel, como oposto àquele dos caldeus, não fica isolado ou indiferente aos eventos humanos. Particularmente o Deus do céu não apenas controla a história, mas também revela segredos. Ele é o Deus que se comunica com o seu povo. Que bonito isso, né? Que inspirador é saber que Deus estava preocupado com a revelação do sonho àquele monarca, que não era um monarca temente ao Senhor ainda. E ele não estava só poupando Daniel e seus amigos. Ele estava poupando magos e feiticeiros que não tinham absolutamente nenhum tipo de reverência ou de reconhecimento da soberania do Deus de Daniel. Daniel frisa o caráter de Deus e o poder de Deus como aquele que muda o tempo, estações, remove reis e dá sabedoria. É muito interessante essas palavras que Daniel exprime, expressa na sua oração, porque isso demonstra que Daniel tinha em Deus um Senhor sobre sua vida. e não apenas alguém distante que, quando necessário, era acionado para alguma situação complicada. Não, Daniel tinha um tipo de intimidade com Deus, de proximidade. Aquele relacionamento tete a tete, como a gente fala de maneira popular, né? E aí quando ele volta até Arioque, Daniel volta até Arioque, ele se preocupa com os sábios. Isso também fala do caráter de Daniel. O Daniel podia dizer, olha, eu que consegui obter essa interpretação, isso é mérito meu e dos meus amigos. Os demais aí, feiticeiros, magos, encantadores, falharam. Eles não souberam resolver. O Daniel não age dessa maneira. Ele não é vingativo, ele não é egoísta, mas ele diz, olha, nós conseguimos a interpretação e todos são salvos do decreto de morte. Versos 24 a 26. Então, por isso, Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha encarregado de exterminar os sábios da Babilônia. Daniel entrou e lhe disse, não mate os sábios da Babilônia, leve-me à presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então, Arioque, depressa, levou Daniel à presença do rei e lhe disse, achei um dos filhos dos exilados de Judá, que revelará ao rei a interpretação. O rei perguntou a Daniel, cujo nome era Beltesazar, você é capaz de me contar o que vi no sonho e qual é a sua interpretação? Daniel respondeu na presença do rei, o mistério que o rei exige nem sábios, nem magos, nem encantadores o podem revelar. E aí ele livra um pouco, ele alivia a barra dos magos, porque eles não tinham condições de saber isso. E aí ele continua. Mas há um Deus no céu que revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que vai acontecer nos últimos dias. Os sonhos e as visões que o senhor teve quando estava em sua cama são estes. Quando o senhor, ó rei, estava na sua cama, surgiram em sua mente pensamentos a respeito do que vai acontecer no futuro. Deus que revela os mistérios, revelou ao senhor o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério me foi revelado, não porque exista em mim mais sabedoria do que em todos os outros homens, mas para que a interpretação fosse revelada ao rei e para que ele entenda o que passou pela sua mente. Eu gosto muito das palavras escolhidas por Daniel para se aproximar do rei. Daniel reafirma que foi Deus quem lhe deu a capacidade de revelar e interpretar o sonho. E ele diz que o rei teve um sonho que diz respeito ao futuro, que iria além do seu reinado. É claro que o rei não reagiu tão favoravelmente a isso assim que ele teve essa interpretação completa. Mas Daniel fez questão de frisar isso, mostrando, olha, o senhor rei teve um sonho que diz respeito a algo muito mais amplo do que o seu próprio reinado, do que o seu próprio império. Isso ele deixa muito claro, porque a profecia vai muito além, o significado dessa profecia vai muito além. E aí vamos então, agora a partir do verso 31, ao que Daniel efetivamente revelou ao rei. O senhor, ó rei, estava olhando e viu uma grande estátua. Esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé bem na sua frente. E a aparência dela era terrível. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto o senhor estava olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os despedaçou. O ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados no mesmo instante e se fizeram como a palha das eiras no verão. O vento os levou e deles não se viu mais nenhum vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua se tornou uma grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho e também a sua interpretação diremos ao rei. Nabucodonosor sonhou com uma estátua, algo que era muito comum no Antigo Oriente Médio. Costumava significar a representação do destino do mundo. O número 4, as partes da estátua, tem relação com as dimensões gerais da terra. A ênfase no fato de ser uma estátua sugere que os quatro impérios retratados constituem, de certa maneira, uma unidade. São impérios que atuaram, digamos assim, do mesmo lado, de uma mesma maneira, ainda que em períodos e de distintas formas, mas que todos eles também passaram. Isso é muito importante. Que impérios são esses? Bom, eu vou antecipar aqui, Daniel vai explicar ainda, mas o primeiro império é o óbvio. A cabeça de ouro da estátua representa a Babilônia, o grande império que durou de 605 a 539 a.C. Muito interessante. É um império importante que fez toda a diferença na história. O segundo império, representado pelo peito de prata, foi a Medo-Pérsia, período de existência, como império de 539 a 331 a.C. a Grécia, ou império grego-macedônico, de 331 a 168, representado pelo ventre de bronze. Império Romano, representado pelas pernas de ferro, com o seu ápice entre 168 a.C. e 476 d.C. E os dez reinos, subdivididos do Império Romano, representados pelos pés, pelos dedos dos pés, em parte de ferro e em parte de barro, que começam a existir a partir do ano 476 e, período final, nós não temos. Vamos ver o texto bíblico, voltando agora para o texto de Daniel capítulo 2, verso 37. O Senhor, ó rei, que é rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. O Senhor, ó rei, é a cabeça de ouro. Aqui Daniel diz claramente, Nabucodonosor, você representa o império cuja cabeça é de ouro na estátua que você sonhou. Depois o Senhor se levantará a outro reino inferior ao seu, e um terceiro reino de bronze que terá domínio sobre toda a terra. E aqui ele vai começar a explicar. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro quebra e despedaça tudo. Como o ferro quebra todas as coisas, assim esse reino fará em pedaços e destruirá todos os outros. Quanto aos pés e aos dedos dos pés que o Senhor viu, que eram em parte de barro, de oleiro em parte de ferro, isso significa que esse será um reino dividido. Contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, porque o Senhor viu o ferro misturado com o barro. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por um lado o reino será forte e por outro será frágil. Quanto ao ferro misturado com o barro que o Senhor viu, isso significa que procurarão se misturar por meio de casamentos, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos. Mas ele mesmo subsistirá para sempre. Assim como o rei viu que do monte foi cortada uma pedra, sem o auxílio de mãos humanas, e ela despedaçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus revelou ao rei o que vai acontecer no futuro. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. A cabeça de ouro, portanto, já vimos, ela é claramente identificada como o império neobabilônico. A raiz da palavra cabeça em hebraico significa início, isso é interessante. É também interessante notar que Daniel se dirige a Nabucodonosor na condição de alguém a quem Deus permitiu reinar sobre todas as pessoas e coisas. Isso é um ponto muito importante porque Deus permitiu que Nabucodonosor invadisse Judá e tomasse Jerusalém. Foi permitido por Deus. E isso foi profetizado que seria permitido por meio de Jeremias, Abacuque, Naum, Sofonias, Ezequiel também, de certa maneira. O profeta Jeremias já havia comparado o Babilônia a uma taça de ouro. Não é à toa que o ouro aparece na cabeça. Já em Ezequiel há uma indicação do título rei dos reis, que é o mesmo título que Daniel faz menção a Nabucodonosor. O poder que Nabucodonosor tinha e havia sido concedido por Deus implicava em responsabilidade. Na visão divina, Nabucodonosor deveria se comportar como alguém a quem tinha sido permitido dominar outra nação. Tem os textos de Jeremias 51 e Ezequiel 26, que você pode olhar depois, que mencionam Babilônia em Jeremias como um copo de ouro. Em Ezequiel tem a expressão rei dos reis. Depois de Babilônia, dominaria um outro reino inferior, assim como a prata é inferior ao ouro. O Império Medo-Persa, a média, foi conquistada por Ciro-Persa antes da queda de Babilônia. Em Daniel capítulo 5 é dito que Darío o Medo governou Babilônia com permissão do verdadeiro conquistador Ciro. Alguns entendem dessa maneira. Por inspiração divina, Isaías descreveu a obra de Ciro. Ele diz que Ciro derrotou as tribos vizinhas e o governo, desde Ararat, ao norte, até sudeste da Babilônia e Golfo Pérsico, no sul. Ele tomou Babilônia em 539, invadindo a cidade, enquanto Belsazar, neto de Nabucodonosor, dava uma festa ao filho de Nabonido. O sucessor do Império Medo-Persa, isso para a gente continuar dando a sequência, foi a Grécia, também conhecido, esse império como Império Macedônico ou Helenístico ou Império Grego-Macedônico, comandado por Alexandre o Grande, o Alexandre Magno. Aqui nós temos só que tomar cuidado que não é uma referência às cidades autônomas da Grécia clássica, mas ao reino macedônico. Alexandre conquistou a Grécia depois de ter herdado do seu pai, Filipe II, o recém-expandido Império. Então eles começaram na Macedônia e dominaram toda a região posteriormente. O último rei persa foi Dario III, derrotado por Alexandre o Grande em várias batalhas, sendo a última delas a de Galgamela, em 331. O bronze na estátua é associado à Grécia, porque os capacetes, escudos e machadinhas dos soldados eram todos feitos de bronze, algo referido por historiadores, por exemplo, com o Heródoto. E tem o quarto reino. O quarto reino descrito não é exatamente uma etapa posterior ao fim do Império Grego. Essa sucessão é ampliada na explicação de Daniel 7, dentro da ideia de paralelismo progressivo. Ou seja, em Daniel 7 nós vamos ter mais detalhes que mostram que houve uma transição um pouco diferente, porque o Império Grego Macedônico se subdividiu em quatro partes e finalmente o Império Romano dominou essas subdivisões. Não foi um confronto direto do Império Romano com o Império Grego Macedônico. E aí o Império Romano é chamado a Monarquia de Ferro, embora não fosse uma monarquia na época em que se tornou o principal poder do mundo. Roma foi fundada em 753 a.C. e em 500 a.C. se tornou uma república e permaneceu assim por aproximadamente 500 anos. Por volta de 200 a.C. Roma saiu vitoriosa contra Cartago e desde então absorveu os reinos que restaram dos sucessores de Alexandre o Grande. Isso é muito interessante e muito importante também. Em 168 a.C. Roma dominou a Macedônia e o Império o anexou em 142. Só que Roma já estava dominando aquilo que tinha sobrado do Império Macedônico. Assim Roma quebrava e esmiuçava exatamente como fala a profecia. O Jacques Ducan diz, falando de Roma, que ela teve um sofisticado sistema administrativo que permitia controlar a distância até os povos mais diversos. Esse governo manteve a unidade do Império e salvaguardou a paz mundial então conhecida como Pax Romana. O Império Romano Ocidental durou 500 anos, caindo somente em 476 com as invasões chamadas invasões bárbaras, que era assim que os romanos se referiam a todos os povos que não eram exatamente de domínio ou que eram de domínio do Império Romano, mas que não eram romanos exatamente. E aí finalmente tem os dedos da estátua que mostram o enfraquecimento imperial, porque os dedos da estátua são em parte de ferro e em parte de bronze. Eles têm uma certa força, mas eles são de barro. Então é uma derivação do Império Romano. Essa subdivisão em dez reinos, ou dez partes, seria forte por um lado e frágil por outro. E haveria uma tentativa dessas nações se tornarem um novo grande império, inclusive por meio de casamentos, o que efetivamente não ocorreu. Não existiu um novo império depois do Império Romano, a partir do que sobrou do Império Romano. Isso não existe. Normalmente, alguns compreendem que essas dez nações, ou essas dez regiões oriundas de Roma Ocidental poderiam ser os Alamos, que daria origem à futura Alemanha, os Érolos, que foram extintos depois, os Francos, dando origem futuramente à França, os Vândalos, que foram extintos, os Burgundos, que dariam origem à futura Suíça, os Ostrogodos, extintos, os Suevos, futuramente Portugal, os Visigodos, que dariam origem futuramente à Espanha, os Saxões, dando origem futuramente à Inglaterra, e os Lombardos, dando origem futuramente à Itália. Mas, se você prestou atenção na leitura, está lembrado, nos versos 37 a 45, aparece a pedra não cortada por mãos. A parte final do capítulo é considerada a mais importante. Aqui é dito que um Reino Unido só ocorrerá a partir da intervenção de Deus do céu. Na primeira parte do sonho, reinos tinham sido entregues à humanidade, mas agora fala do Reino de Deus. É interessante, você tem dois blocos. Você tem a estátua, as quatro partes, todas, e você tem uma pedra que não vem de baixo, ela vem de cima, ela não é cortada por mãos, ou seja, ela não é um império que vai derrubar os outros impérios. Não, ela é algo sobrenatural que vai destruir a estátua. E ela destrói a partir da base. Ele vem do alto, Daniel vê a pedra como se ela fosse uma montanha, historicamente entendida como morada das divindades. E Nabucodonosor, certamente quando ouviu isso, compreendeu que o seu reino, que esse último reino, seria divino, e que, portanto, o reino dele não iria passar, não iria continuar para sempre. E esse reino é apresentado por Daniel na interpretação profética como um reino que jamais será destruído. Não passará a outros povos e ainda irá esmiuçar todos os demais reinos. Ducã diz que o novo reino nada tem a ver com seus predecessores. E até o barro é destruído juntamente com o ferro. E é interessante que na Bíblia nós vemos Deus associado a pedra ou rocha. Isaías 26, 4 fala de Deus como rocha eterna e no Novo Testamento Jesus é identificado como rocha ou pedra. Bem, Lucas 20, 1 Pedro, 1 Carta de Pedro, capítulo 2, verso 4. E termina agora o relato, versos 46 a 47. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante de Daniel. Ordenou que oferecesse a Daniel uma oferta de cereais e incenso. O rei disse a Daniel certamente o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses e Senhor dos reis. Ele é quem revela os mistérios, pois você foi capaz de revelar este mistério. Então o rei engrandeceu Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes. Ele o pôs como governador de toda a província da Babilônia. Também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, o rei pôs Sadraque, e Mesaque e Abednego como administradores da província da Babilônia. Mas Daniel permaneceu na corte do rei, juntinho do rei. Interessante que, nesses versos de conclusão do capítulo, o rei babilônico se inclinou diante de Daniel. Ou seja, a interpretação surtiu um efeito forte sobre ele. Provavelmente, o rei tinha em mente a adoração a Deus e não a Daniel, que ele entendia que fosse um mero instrumento usado pelo Senhor. E há um reconhecimento inicial da parte de Nabucodonosor de que Deus é soberano sobre todas as outras divindades. Mas veja que ele não está reconhecendo Deus de Daniel como único. Ele está apenas dizendo que o Deus de Daniel pode estar acima das outras divindades. O jovem temente a Deus permaneceu na corte do rei onde ele teve a possibilidade de testemunhar. foi tudo guiado por Deus. Daniel ficou próximo do rei com grande influência, com boa reputação, com grande responsabilidade. Veja que a fidelidade de Daniel vai o levando mais longe, para perto do rei. E aqui eu concluo o capítulo 2 com duas reflexões. A primeira delas é a humildade de Daniel. Daniel é humilde. Ele é dependente do Senhor. Ele permite que o Senhor lhe dê a interpretação e ele deixa muito claro isso para o soberano da Babilônia. Não era Daniel que tinha um poder em si. Era Deus que por meio de Daniel demonstrava seu poder e inclusive de interpretar um sonho e de fazer o sonho ser lembrado e de dar a interpretação devida. Segundo e mais importante ponto, todos os reinos, poderes, governos e instituições humanas irão passar. Tudo que o ser humano constrói não vai durar para sempre. O que vai durar para sempre é o reino eterno de Deus. E esse reino, simbolicamente aí, na visão, ele destrói a estátua que representa todos os impérios humanos. isso precisa ser bem compreendido. Ah, mas então quer dizer que Deus não aprova as coisas que os seres humanos fazem? Não, não é isso. É óbvio que não. Mas Deus está dizendo por meio dessa profecia do capítulo 2 de Daniel que tudo que o ser humano edifica não é para sempre e que o ser humano precisa reconhecer a soberania divina e que Deus vai colocar fim aos reinos desse mundo um dia e vai estabelecer o reino eterno. Isso está muito claro. e esse reino é um reino completamente sobrenatural construído por Deus. Não é construído por nós. Então o reino de Deus não é construído aqui pelos seres humanos. O reino de Deus aqui é a vivência que nós temos em preparo espiritual para um dia estar no reino consolidado com Deus. Em Apocalipse esse reino é chamado de Nova Jerusalém nos capítulos 21 e 22. Aqui ele apenas é chamado de um reino eterno. Mas está falando da mesma coisa. Esse reino precisa ser vivido já por princípios aqui. Então você hoje não está vivendo no concreto o reino eterno de Deus. Mas você pode viver os princípios desse reino na sua vida. Você deve viver. Eu devo viver. Que Deus te abençoe e te ajude sinceramente a vivenciar as delícias desse reino os princípios desse reino desde já. sabendo que os poderes desse mundo não vão predominar. Apesar de serem fortes e exercerem muita influência de perseguirem de ditarem leis de ditarem regras de comandarem a vida de todas as pessoas eles vão passar. E o reino eterno de Deus vai sobrepujar a todos vai vencer a todos vai estar acima de todos. posso orar com você uma oração breve para finalizar essa reflexão sobre o estudo de Daniel capítulo 2 vamos lá grande Deus louvado seja o seu nome porque o senhor realmente deixa claro para nós que os reinos desse mundo vão passar que nós precisamos continuar dependendo do senhor em todos os momentos e sabe que nós além de depender e dentro dessa dependência nós possamos nos preparar espiritualmente para viver e ir vivendo os princípios desse reino desde já toma a vida de cada um nas suas mãos ajude-nos na continuidade dessa jornada em nome de Jesus Cristo amém amém